E fala aí, mis e fios! Esse vídeo que vocês vão ver em sequência agora foi um mix entre a galera do cenário competitivo do Overwatch que eu fiz parte, quando o mapa Oasis acabou de sair lá no PTR. Então, pra vocês terem um gostinho do mapa, por que não uma parada um pouco diferente, um gostinho um pouco... Ah! Vocês vão ver que começa rapidamente com o nosso pique ali da galera, né? Bastante zoeira entre o pessoal do competitivo, então vocês podem ficar relaxados e depois a gente mandou a ver no jogo em si. Obviamente não deu pra fechar 6 de cada lado, a gente botou um bot, mas vai por mim. Vale a pena ver, tá bacana. A qualidade não tá tão boa, eu ainda tô testando as coisas como gravar ao vivo, né? A qualidade desse em específico eu vi depois que não ficou muito bom, mas nos próximos vídeos que eu gravar em live vocês podem ter certeza que vai tá joinha. Então, galera, é isso aí, mis e fios! Eu espero que vocês curtam o vídeo. Vamos lá com o mapa novo de Overwatch Oasis, ou Oasis. É o novo mapa King of the Hill pra vocês. Ficou por aqui? Aproveita o vídeo! Fui! Não, cara, ele tá colocando de spec, o idiota. Oi, idiota! Vai, vambora. Eu escolho o primeiro? Ah, é. Tem spec de baixo, não vi. Se escolher o Spider or Nelson, tá incluso, hein? Mano, eu dei que... Vem o rank pra cá, vem o rank pra cá. Se isso aqui for igual a educação física, eu vou ser o único. Eu quero... Fiz bad, né, velhos? Ah, Shadow? Qualquer coisa eu boto um bote no último, velho. Eu quero o Quaker, eu quero o Quaker. Uau, tá burro, velho. Meu Deus, cara. Deu, ela vem. Deixa eu mudar, deixa eu mudar, deixa eu mudar. Vem, Del. Vem o Del, porra. Caralho, é pra ter escolhido ele, sou idiota. Você não sabe, o que é esse cara que você chama? Chamou o Anela, porra. Por favor, o Anela, não. Chamou o Anela. Não, salmou os pais, vai ter que salvar o Anela. Tudo bem, porra. Mano, tudo bem. Vem, vem o Mosker, vem o Mosker pra cá, pra pistolar. Agora o Mosker. E o Nevelo chegou com você. Agora volta aí. Volta o Spider. Vai, Spider. Porra, cadê os dois que estavam aí? Caralho, tava tudo bem, cara. Mix 5x5, vai. Cadê o Top 500, velho? Vai, 5x5, foda-se. Vamos embora com o outro. Vou botar um bot, vou botar um bot loose em cada time, velho. Não, não, não. Bora. Bota o bot loose em cada time, velho. Aí, o bot loose em cada time no médio, velho. Tá bom, vai. Galera da Live. Bota no raid. Cadê a galera da Live. Caralho, isso é muito chato, velho. Eu vou prestar atenção em quem ficar farmando os luxos, hein, velho. Tá esperto, hein, mano. Tamo esperto. Ó, botou o raid no nosso, hein, velho. Eita, você é pro time, velho. Não, mano. Tem que ser todo mundo no chat aqui, velho. Tem que ser todo mundo no chat. Não, é todo mundo no chat da zoeira, porra. Vai estudar. Todo mundo no chat, velho. Ó, galera da Live. Pra quem tá vendo a Live, já dá pra votar. Vocês acham que é o Team V7 ou o Team Kuntz que vai ganhar? Manda ver, turma. Eu tenho certeza que é o V7, velho. Cara, o que eu acho? A gente tem o Ornelas, nosso time, mano. Porra, velho. Porra, velho. Caralho. É por isso que a gente perdeu já, velho. Cara, mano. Ornelas, desliga aquele hack lá de errar tudo. Caralho, Ornelas. Porra, Deus, velho. Aquele é qualidade, mano. Aquele é premium, mano. Eu não paguei esse mês, não. Mano, a gente tem um bot solo heal aqui, velho. Vocês não estão entendendo. Vamos embora. Solo heal ou bot, vai. Olha que merda que vai dar. O V7 jogando de V7. Engraçado. Que engraçado. Nossa, hein. Eu não tinha visto esse spawn aqui. Que bonitinho. Olha, tem uma cozinha. Mano, eu não tenho minha goosha do Torb aqui, velho. E se tu bate neles, eles falam pra ti, ó. Eles ainda servem comida se tu bate neles. Cara, que que eu faço? Eu não tenho a goosha do Torb. Se você bate neles ali, ele fala com você. Você consegue sem a goosha do Torb. Eu confio em você, velho. Velho, não dá. A goosha do Torb dá mais dano. Bate nisso aqui. Ele vai falar e vai perguntar o que você quer comer. Caralho. A porra do personagem faz símbolo de... Faz som de sininho. O cara foi pra eu trairardar aqui, velho. Caralho, Ornelas tá pro trairard aqui, mano. Você jogou de queijo, my pre? O cara falou... O cara falou... Pega QG aí, Spider. Ai, caralho. Caralho, na moral. Eu não conheço o mapa, porra. Também não. Eu tô seguindo o time. Se o time falar que dá bom, dá bom. Fala aí, macaco. Morre, diabo. Morre, diabo. O Lucy matou, velho. O Lucy matou ornelas, aí não tem como, velho. Morreu com o monte, velho. Porra, Spider. Caralho, tá fácil, tá fácil. Relaxa, relaxa, tá fácil. Por que não morreu pro bot, é a mão, velho. Não, na moral, a live já valeu. Só pro Lornelas morrendo pro bot. Tá ótimo. Olha o Hank Oshk, é o grande herói do meta, mano. Vai se fuder, velho. Caralho, errei o Hulk, eu me baço. Ô, mosca. Você pega a Hanza pra fazer o pick, viado. Mano, eu nem falo que o V7 errou o Hulk no bot, velho. Shhh, ninguém tinha visto. Só o pessoal da live. Aí, Kants. Não, vai tomar no cu esse escudo, porra. Caralho. Fala de mim aí, cara. O que foi, Ornelas? Na moral. Fala de mim aí, caralho. Fala de mim aí, velho. Caralho, que vacilo. Você não salvou o Kants, não, imagina. Só impressão. Ornelas gosta de... Vamos, Kants. Vocês tão mó tryhard nesse 2-2 aí, mano. O Hulk lindo do caralho. Antes de ter uma Ana, velho. Aí, olha só. Vocês sabem que o meu time é bosta quando eu tô com duas kill e medalha de ouro, né? Volta. Vai lá, ô medalhista. Ai, caralho, essa Ana. Só pra fuder. Ó, os caras no tryhard vieram com dois suportes aí. Não confiaram no Lúcio. Mano, eles tão com 2-2-2, velho. Você não tá entendendo, velho. Os caras tão mó do mundo na vida, velho. Que isso, velho. Não confiaram no Lúcio, cara. Os caras tão 2-2-2, velho. Mano, a gente tacou a velas, cara. O cara morreu pro bot, velho. No médio, velho. Ai, caralho. O cara morreu pro bot no médio, velho. Se tivesse no rádio, pelo menos, ainda tinha... É, então. Caralho, ele errei o Hulk no bot? Caralho. O bot já achei e desesquiva, Alex. Você tá pensando o quê? Ai, caralho. Ah, não. Qual foi, Quaker? Porra. Caralho, é hornela de harambe, velho. Eu vivi pra ver esse dia, velho. Pega o ponto, pega o ponto, pega o ponto. Ah, viado. Ornela de harambe, velho. Eu vivi pra ver esse dia, velho. Esse lúcio aí, um dano, velho. Melhor bot. Ah, não. Vambora, time. Que delícia. Caralho, o Heikyoshi full tryhard, mano. Vocês estão 2-2-10, é o que você tá falando? Caralho, muitos tryhard. Desça, meu amiguinho. Aí, galera. Eu não vou jogar agora, não. Mas eu posso ficar de spec olhando? Ah, não, mano. Não, não pode. Eu vou ficar de spec olhando, então, mano. É o Kalei que tá falando, velho. É o Kalei que eu vou. É só voz de autista. Valeu, Spider. Obrigado pelo puxão. Tava precisando de uma mãozinha. Olha o Kante's tryhard, trazendo o Heinhard. Esse mapa novo é o quê? King of the hill. É, King of the hill. King of the loiro? Porra. Toma. Ah, o Renellas, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Qual foi? Para com essa porra. Olha o cara aqui, velho. Ele me pinou. Para de pinar os amigos. Para de pinar os amigos, Kante. O Renellas trocou para D.Va, cara, safadinho. Eu não sabia para onde fugir desse útil da D.Va, porra. Vambora. Porra, mas aí deu um round focozinho, velho. Olha lá, olha lá o nosso L.U. Sultou. Calma, gente. O meu chat, chat, eu estava aquecendo o chat. Tem que ver, o dedo tem que aquecer. Ah, mano, olha a vida da... Ah, mano, olha a vida da... Ô, time, vocês estão trolando, né, time? Não é possível não, né? Vocês estão trolando, né, time? É, Kante. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Não, não, meu time não quer jogar, não. Meu time não quer jogar. Puta, errei o bot de novo. Caralho, eu errei doido. Eu vou pedir que eu não estou vendo, velho. Relaxa. Olha só, eu estou pegando para o chão neles. O que isso quer dizer? Esse bot é eluso coreano, velho. Ah, mentira. Olha esse Hulk, velho. É, de nada, Renellas. De que Hulk? Reclama, reclama, Renellas, reclama. O que é que é o melhor que a Renellas, viado? Caralho, né, Velos God, velho? Que estou no meu último. Não, olha a vida do Shadow, mano. Filha da puta. Para de rodar no ponto. Fodeu. Meu Deus, meu time é impossível, mano. É encarregáveis, mano. Tem uns caras que é top 500 aqui no meu time ainda, né, mano? Tá foda assim, mano. Volta nelas. Ah, mentira, mentira. Volta nelas. Que mentira. Não, não, não se compreende esse ponto. Ah, Kuntz. Não, Kuntz. Não, Kuntz. Morre, morre, morre. Eu estou top hit de Roadhog, velho. Ah, não. A minha Ana não tem como. Não, aí fica complicado mesmo. Aí fica complicado mesmo. Eu não erro em Slip. Agora fodeu. Eu não conheço esse mapa, não. Esse daqui eu ainda não cheguei para ver. Eu só tinha visto outro. Relaxe, velho. Esse daqui é da tática, eu dei. Esse daqui é da tática. Esse daqui é da tática, moleque. Time, time, time. Vem cá. Melhor jogador do time aqui, ó. Vem todo mundo. Vamos... Vamos parabenizar o menino. Vamos guardar essa tática aí que não dá, mano. Essa tática é muito boa, velho. É o negofit, velho. Não, faz essa tática não, velho. Vai esplanar na live, velho. Vai esplanar na live, velho. Tá guardada, mano. Tá guardada, relaxa. Caralho. Mas esse mapa é bonito pra caralho, hein. Puta que pariu. Parece que são anelas. Eita, porra. Esse negócio aqui descendo. Você tá me seguindo, Mr. G. Eu não sei, cara. Você desceu, eu vim. Que isso? Os caras surgiram do meio do negócio. Eu não conheço o mapa. Eu segui. Os caras vieram do chão. Puta que pariu. Porra de Hulk. Vai legítimo mesmo esse Hulk. Vai se fuder. Cuida puta. Ô, qual foi? Para com esse negócio aqui. Para com esse negócio aqui, Spider. Qual porra? Caralho, porra. Isso aqui tá muito bom, cara. Gostei desse mapa, hein. Na moral. Ô, caras. Pra ganhar o ponto e ficar em cima daquela área de mercado. A área azul, né? Pois é. É, isso. Tá bom. Tô tentando, mas tem um... Caralho, olha a nego no chat. Olha a nego no chat. O Luciobot tá acertando mais skill que o Ornelas. Tem cara de ser nego que tá atingindo isso aqui. Falou isso. Puta que me pariu, Ornelas. Para com essa porra. Geral quieto no tryhard. Né, nego concentra. Cê sabe que nego tá tryhardando? Esse mapa é muito bonito, velho. Quaker, vem cá. Quaker, para com esse negócio. Quaker, para. Vem cá, Kuntz. Vem cá, Kuntz. Não. Para, Quaker. Eu tô com Quaker. Para. Fala que nego tá tryhard e tá com o man dele, velho. Que man, cara. Né, tô de torde. É o louco. Quaker, isso tá chato, Quaker. Quaker, isso tá chato. Para, você vai me solar, velho. Para com isso. Vai me capei. O Quaker, ele não tá nem no voice, mano. Você arrombado, velho. Mas eu não sei. Ah, Kuntz, cê passou tão perto da coleira. Caralho, Rank. Ô, Kuntz, velho. Porra. Porra, mano. Porra, que morreu, mano. Meu time não colabora aqui, mano. Tu tem time? Porra. A pistola, a pistola. Cadê esse pneu? Tá dando a volta ao mundo dessa porra. Caralho, esse pneu. Vai pegar o monstro. Nossa, olha lá como é que vai, velho. A volta ao mundo com a merda do pneu para errar. Caralho, cheio das malandragens já do mapa. Caralho, meu time, cara. É a definição do suco do nicho, velho. Tá fujo. Ah, não, velho. Relaxa, vem cá. Vem cá. Não, não, não. Não vai culpar o Hulk, não. Não vai culpar o Hulk, não. Não tira isso de mim, não, viado. Não, mano. Tu deu uma conversa com o Sean Off, tá ligado? Ah, que lastra. Olha aquele Reaper ali na... Nossa, mano. Porra desse... Você tem elevento aí, muito chato do Eden, pô. Pô, desculpa, irmão. Eu vou pegar um Symmetra aqui, velho. Vou pegar um Symmetra aqui, velho. Vou pegar um Symmetra para ficar no Clássor aqui. Louco chato, pô. Vai, caralho. Cara, tem como não. Meu time é... Meu time é... Olha lá o Cansy tá tomando um pauzão para o LuciBot, velho. Ô, caralho. LuciBot, porra, 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 porra. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Caralho. Você tinha um de vida andando do meu lado, cara, sai. Não. Não, o quê? Vai, Spider. Faz alguma coisa, mano. O Spider tá correndo de nós, cara. O first pick do Kempis não tá fazendo nada. Caralho, mano. No first pick, mano. Dá até uma agulinha, mano. Ô, Maxime, cara. Tudo em gold, cara. Tá aí em Hill. Nossa. Ah, dá até uma agulinha, mano. Os caras querem ser fronteira aí. Ah, não, velho. Caralho, o LuciBot tá salvando eles. Qual foi? Nossa. Caralho, velho. O Shedon tá me poquitando que ele é caruda, velho. Caralho, vem mais aqui no canto pra matar, pô. Oh, não reclama que é feio. Carudo. Nossa. Caralho. Achei um bug foderoso nesse mapa. Hã? Foderoso. Caralho, deixa eu ver. Eu queria achar o Ornelo. Aí, Kuntz. Oi. O Ornelo tá invisível, né, mano? Jogando de sombra, velho. Ô, negro. Ô, negro. Fala. Chega aí, negro. Esses moleques... Chama aí. Vocês querem conhecer um bug, velho? Vem cá, V7. Vou te mostrar um bug, mano. Espera aí. Esses moleques botaram tudo em mim, cara. Ninguém botou no time do Kuntz. V7, V7, vem cá, mano. Olha aqui. Aonde? Relaxa, faz seu comeback. Aonde? Ô, mano. Presta atenção. Vou pular ali em cima de Widow, ó. Ah, morreu. Morreu. É só vir aqui, ó. Vem cá, V7, ó. Você para ali em cima, mano. Você volta pra base, velho. Wtf, ok, beleza. Que porra bizarra. Morri. Só parece que eu morri. Caralho, esse mapa é muito bonito. Vai se foder. Esse mapa é bonito. Até musiquinha da hora. Olha aí, meu time não tem backup, velho. Não tem back aqui, mano. Olha aí, meu time não tem backup, velho. Olha aí, vai pra tua base, pô. Não, complicadíssimo. Chora não, Kuntz. Complicadíssimo, complicadíssimo. Não tem time. Caralho, o ponto é pulado, é isso mesmo? Caralho, eu não disse ponto, velho. Caralho, eu não consigo pular, velho. Porra, na moral, eu pego vocês todas as vezes. Agora, pegar a merda do Lúcio Bot, eu não consigo. O Lúcio Bot é o Lúcio Bot, né, velho. Sai, Spider, na moral. Sai, tem alguém me batendo. Atrai a porra nelas. Que bacia. Nossa, o Lúcio tá aqui, ó. Atrai hardismo. Parece que nem que eu fiz jogando até. Que isso? Ih, rapaz. Passa o Del, coloca o spray lá da Widow, né. Bailarina, não sei o que. Passa eu e coloca o spray do Gordo atrás. Maravilha. Nossa, velho, minha Widow tá cansada, velho. Sai, Quaker, não morreu. Só só a Widow, né. É, só a minha Widow, né, mano. Vou continuar, velho. Aqui, ó, veste zoom, veste zoom aqui, ó. Tá recalhando de zoom por quê, deck? Você vai dar de zoom aí, cara. Tá lutado cansado. É, porque eu tá guardando mais dano de Widow, né. Ornelas. É, é, porque eu sabia que você tava ali, né. Vai tomar no cu, velho. O Ornelas tá ficando pistolas, ó. Era o my level. Era o my level. Tá quanto? Aí, Cheryl, bora. Mata o cantos aí, bora. Cadê você? Onde você foi? Onde você foi? Onde você foi, volta. Volta. Caraca. Eu tô solo, mano. Peguei, não peguei. É, a vida é de solo killer, cara. A gente só casta, dá nisso. Não! Quem que é o Bastion? O Ornelas. O Ornelas. O Ornelas. Nossa, o Ornelas tinha dozeira tryhard. Nossa, o cara tá full tryhard, mano. Não dá pra jogar aqui, mano. Não, não morava. Não morava mesmo. Ih, cansado. Eu te vi, lixo. Ih, rapaz. É, meu Deus. É, meu porra. Eita, porra. Esconde, viado. Esconde, viado. Tá chovendo aqui. Aê, matei o Lúcio Suporte. Agora tá valendo. Ih, cansadeira. Tá exausto, véi. Tá exausto. Ai, ai, véi. Tá exausto também, meu irmão. Você é louco. Cante. Ô, oi. Qual foi esse sneak no ponto aí? Volta aqui, viado. Olha esses moleque mandando sneak de ponto. Cara, tão dando a vida, irmão. Ó, oi. Ó, não, ó, não, mano. Cara, esse Hulk, mano. Esse Hulk, véi. Caralho, mano. Fagou de doente, mano. Foda-se, mano. Porra, tu saiu vivo, cara. Para. Na moral. Ai, 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 ai. Peguei meu, mãe. Ih, fodeu. Os cara acharam o carro. Ah, foram ludibriados. Que só no ult, parceiro. Que só no ult. Tudo calculado. É filha da puta com esses irmãos aqui. Quase cut, Xander. Quase cut. Ô, qual foi, Cunts? Que bicho, cara. Filha puta. Cunts. Para com isso. Para com isso, Cunts. Olha esse bot salvando hornelas, véi. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Cadê? Onde é que tá essa porra? Isso vai ajudar. Cadê? Está ali em cima, mano. Quaker, volta. Que isso, véi. Você tá vendo? Sai da gente, véi. Tá rebocando, véi. Tá rebocando. Vem, vem, vem. Tava pistola, irmão. Ah, tá trollando, véi. Nossa, boa arranque, ó. Eu nem tava tirando nele, véi. Eu tô chamando nelas. Eu não entendi. Cara, tinha um gang parado com o Reflete na tua cara. Não, 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 não. Quero repique, quero repique, quero repique. Qual foi? Nossa, dá pra contestar lá em cima, véi. Nossa, mano. Lúcio nesse mal pode ser muito da hora fazer um supercour. Ah, mano. Fala X1, não, filho da puta. X1, mano. Tinha seis caras no ponto, véi. Não, véi. Quero repique, quero repique, quero repique. Tá, entra alguém no meu lugar aí que eu tenho que sair. Eu não vou ter tempo, pô. Eu vou ter que gravar no universitário lá agora. Mardoff, Mardoff. Deu o teu pão só. Ó, foi bom. Olha o pão lado bom, galera. Tá gravado, tá gravado. Eu tô renderizando pra subir pro canal. Vou ver isso aí depois. Caralho, é muito bom. Ô, Ornelas, Ornelas. Você tá de boa comigo, né? Calma aí. Ih, nada. Olha esse controle de combina do garoto, véi. Ah lá, tem um bagulho de continuar na equipe ali, ó. É, mano. Até o jogo. Mano, bagulho. Lindo. Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma